Música Superior Tribunal de Justiça lança manual prático de decisões penais. O trabalho é dirigido principalmente aos magistrados que atuam na área criminal. O manual prático de decisões penais foi organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e coordenado pelo ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz. A ideia de produzir a publicação surgiu após a análise de milhares de habeas corpus no tribunal que apontavam vícios na decretação de prisões preventivas, na determinação de interceptações telefônicas ou na fixação da pena do sentenciado. O ministro, Rogério Schietti Cruz, espera que o manual seja uma ferramenta simples para os magistrados proferirem decisões criminais de acordo com a Constituição Federal. Com o volume de trabalho, nem sempre o juiz tem a possibilidade de se recordar de detalhes muito insignificantes, mas aparentemente insignificantes, mas que muitas vezes determinam a validade ou não daquele ato decisório. Então o manual é um manual prático, ele não tem doutrina, não tem questionamentos, não tem linguagem rebuscada, pelo contrário, é um manual com uma linguagem simples, direta, precisa e voltada exclusivamente a fornecer um checklist para que o juiz, no momento de decidir, consulte para saber se alguma coisa está faltando naquela decisão. O lançamento do manual contou com a presença de ministros do STJ, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz e convidados. A obra, elaborada por seis juízes, apresenta uma metodologia clara. Nós temos nove decisões que são as mais comuns a um processo criminal, desde o seu nascedor, até a sentença, a própria sentença, o recebimento da denúncia, um decreto de prisão preventiva ou de prisão temporária, uma autorização para interceptação telefônica, outras medidas cautelares, de busca e apreensão domiciliar, são pronúncia, são decisões que qualquer juiz criminal adota ao longo da persecução penal. Então, nós escolhemos essas, que são as principais e evidentemente que nada impede que outras possam se somar em indições estruturas. Nos próximos dias, a Infam vai enviar exemplares a todos os tribunais estaduais e federais, os quais ficarão responsáveis por distribuir o manual aos magistrados e servidores que atuam na área criminal.